Música Lenda da festa, comitês, lindas colunas, com vários comitês que aqui estão presentes, para a Universidade, hoje estamos fazendo esse grande movimento, Lula Livre, Lula Livre, comitês, comitês de Olinda, comitês popular de Olinda, presente também, estamos aí na luta, não vamos abrir mão, ninguém larga a mão de ninguém, é Lula Livre. Música